Fala pessoal da Classe de Carros, tudo bem com vocês? Olha o carro que está na venda agora em nossa loja Este aqui é um Hyundai HB20 versão Comfort 2016 de câmbio automático Um hatch bem completo, bem confortável de guiar, vínculo econômico Lembrando que estamos localizados aqui em Campinas, no estado de São Paulo, na rua Carolina Florencio, no 410 O nosso telefone para você entrar em contato com a nossa equipe especialista em vendas é 19-3243-6665 E o nosso site onde você pode conferir mais fotos e informações e o preço é só acessar classificarros.com.br Bom, então vamos lá, ele tem o motor 1.6 flex de 128 cavalos Ele vem com rodas de ferro com calota 015 Repetidores de seto nos retrovisores Na parte interna, bancos revestidos com tecido Ele tem um design bem interessante, bancos com ajuste de altura Vidros, janteiros e traseiros elétricos, sendo do motorista automático de um clique Travamento das portas, bloqueio dos vidros E também retrovisores elétricos Essa daqui é a versão Comfort Plus Volante multifuncional com comandos de som Na parte interna Esse HB20, ele está com a quilometragem de 46 mil quilômetros Uma quilometragem baixa Para um veículo de muita qualidade Esse aqui é um carro que vende rapidinho, então não perca essa oportunidade, não perca essa chance Vem com som MP3 original da Hyundai Comandos do ar-condicionado com o desenho bastador traseiro Voltando aqui na parte do som, antes que eu me esqueça, ele tem conexão Bluetooth Também tem rádio, tem entrada USB auxiliar bem aqui embaixo Olha lá que legal Entrada auxiliar, iPod e USB E aqui ao lado Ele tem a tomada 12V Tudo isso fica bem atrás do câmbio automático Deixa eu estar ligando o carro para vocês Ele vem com também a troca manual Deixa eu mostrar para vocês Aqui a ré No neutro Tem o D Jogando para a esquerda Temos as trocas manuais Jogando para cima Aumentamos marcha Para baixo, diminuímos Freio de mão convencional Tem vários porta-objetos Aqui, dois porta-copos Porta-luvas Ele tem um ótimo espaço interno E também lembrando Que esse veículo aqui É de procedência Ele foi feito toda a vistoria cautelar Com toda a garantia Da classificada O carro está todo seguro e pronto Para você comprar e sair daqui Sem dor de cabeça Ele vem também com airbags frontais Freio ABS Vou mostrar agora a parte traseira Do Hyundai HB20 Ele vem com encosto de cabeça nas laterais Cinto de três pontas também nas laterais Ao meio cinto abdominal Isofix para cadeirinhas de criança Cinto de segurança dianteiros Com ajuste de altura O veículo que tem um ótimo acabamento interno Porta-malas de 300 litros Ele tem um ótimo espaço Ele também é todo bem forrado Aqui onde tira e coloca as malas Ele é bem forrado O step bem novo Nunca utilizado Ainda tem até os pelinhos E é um step estilo temporário Este aqui Hyundai HB20 Versão Comfort Câmbio automático Entrando na venda Em nossa loja Lembrando que somos localizados Aqui em Campinas No estado de São Paulo Na rua Carolina Florencio O nosso telefone Para você entrar em contato Com a nossa equipe Especialista em vendas É 19-3243-6665 E o nosso site Onde você pode conferir Mais fotos e informações E o preço É só acessar classificarros.com.br Então esta é a classificarros Negociando veículos E fazendo amigos